Fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui outro vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo não esqueça de já inscreva-se no canal, compartilhe para todos os seus amigos. Lembrando, tem uma playlist simplesmente fantástica e maravilhosa aqui no canal, vou deixar muito bonitinho se você curte Power Metal, se você curte Trash Metal, tem uma playlist muito bacana, muito legal acontecendo, tá? E o que que acontece? O Felipe Wendel fez uma pergunta muito legal no meu canal e eu vou responder, você pode fazer perguntas que eu vou respondendo na medida do possível, certo? Deixa aqui nos comentários ou até mesmo na situação do Instagram, Ederson C. Leão, bonitinho lá para vocês que eu sempre respondo as perguntas de vocês. O que que acontece? Ele falou assim ó, você prefere os autografados, isso foi falando muito sobre o vídeo que eu falei com relação a rabisco no CD, essas coisas que eu não sou muito fã, certo? Sobre os CDs autografados, apenas assinatura ou dedicatória, autógrafo na capa ou no encarte, certo? E tem um a outro parêntese aqui que ele vai falar também, vamos lá. Você prefere autógrafo, apenas assinatura ou com dedicatória? Eu tenho aqui do André Matos e do Rafael Bittencourt do Angra, tá bom? Então, o André Matos escreveu para Ederson, tá? Ele escreveu o meu nome aqui para Ederson e fez a assinatura dele, o autógrafo dele. O Rafael Bittencourt apenas fez a situação do autógrafo no contexto. Tem gente e gente, pessoal, o que que acontece? Eu prefiro muito que a pessoa coloque uma dedicatória. Eu sei que naquele momento, às vezes, ele não consegue colocar dedicatória ou qualquer outra coisa, porque às vezes está fazendo autógrafo, é muita gente fazendo autógrafo, isso, aquilo. E o que que acontece? Acaba não dando certo para ele escrever o nome da pessoa. Deixa eu colocar aqui, não mudo essa porcaria aqui, certo? Então, acaba não dando tempo de escrever o nome para a pessoa, certo? Ou até mesmo, já pegou autógrafo de alguma pessoa? Qual que é o seu nome mesmo? Para fulano de tal, isso, aquilo. Acontece. Eu não me importo se vai escrever uma dedicatória ou não. Tem gente que importa porque, para o futuro, pode vender isso aqui. E se tem apenas o autógrafo, tá? Tem gente que prefere mais do que ter o nome da pessoa, para fulano de tal, isso, aquilo, com relação do nome da pessoa. Tem gente que não curte essa situação do nome aqui, beleza? Eu não ligo. E tem gente também que não gosta nem de autógrafo do artista, que parece que perde o valor, isso aqui, o do CD. Eu não ligo. Autógrafo, na capa ou na parte de dentro, né? Lá no encarte. Também, para mim, indiferente. Acho que a emoção de conhecer o artista já é maior do que o próprio autógrafo dito, né? Então, acho que a emoção de conhecer a pessoa ali já é maior com relação a isso. Então, eu prefiro que seja na capa mesmo, porque sempre quando mostra, sempre eu mostro a capa aqui para vocês. Pode ser na capa. Mas, por exemplo, eu tenho o Virgo, que o André Matos autografou. Eu pedi para ele autografar naquela parte que tem a foto dele, lá no contexto azul, que eu acho aquela foto linda demais. Certo? Então, escreva nos comentários se você prefere a foto na capa, o autógrafo na capa ou o autógrafo lá dentro do encarte. Ele fez uma pergunta aqui, muito interessante também, o Felipe Wendel, que é o seguinte. Vale autografado pelo músico que não gravou, porém ele é da banda. Eu peguei justamente o Angels Cry para ilustrar isso para vocês. Eu quero o autógrafo do Ricardo Confessori aqui nesse CD. Sabendo que ele não gravou este CD. Ok? Foi o baterista do Rapzod, que na época não era do Rapzod, era baterista de estúdio, essas coisas. Enfim. Teve dois bateristas, eu acho que o outro gravou a Kate Bush. Beleza. Mas ele não gravou este álbum, mas era acreditado neste álbum com relação, depois que ele entrou na banda, essas coisas. Então, eu quero o autógrafo do Ricardo Confessori aqui neste CD. Justamente porque eu quero ter de todos. Os do Luiz Mariucci faltam, do Kiko e do Ricardo Confessori. Já tem o do André Matos e do Rafael Montecur, que é o CD que fez eu entrar na banda. Beleza? Então, eu não ligo com relação a isso. Claro, né? Tudo depende. Aí entra na próxima pergunta. O novo guitarrista está assinando o álbum gravado pelo guitarrista anterior, que entra nessa pergunta. Eu queria, é claro que infelizmente não vai dar mais, que o André Matos tivesse autografado o meu rebirth. Oi? Como assim? Sim. Eu queria que ele tivesse autografado o meu rebirth. Por que ninguém ia ter o rebirth autografado pelo André Matos? Pensa nisso. Claro, pela zoeira também, né? Pensa nisso. E aí? O que você prefere? Autógrafo? Dedicatória? Ser dedicatória? Na capa? Sem capa? Escreva aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Não esqueça. Quer fazer a sua pergunta? Não deixe pra última hora. Faça a sua pergunta aqui, que eu vou sempre responder. Muito obrigado, Felipe Wendel, por ter essa pergunta maravilhosa aí. Beleza? Até a próxima. Tchau! Tchau!